Nós fomos solicitados pelo Conselho Tutelar da região do Gás, os funcionários, pelo conselheiro do local e ele informou a situação que nesse berçário a dona da escola haveria mantido contato com o Conselho Tutelar e aí nós fomos até o local e esperamos, diante de todos os fatos que foram apresentados, o pai e a mãe chegaram ao local para recolher a criança. Foi apresentada a criança aqui na Delegacia da Infância e Juventude, foi enviada para fazer o exame de corpo de delito e diante do laudo que foi apresentado, nós trouxemos o pai e foi aberto o laudo agora. Diante dos fatos, eu acredito que a delegada realmente vai fazer flagrante. A senhora viu o que tem no laudo que foi feito lá no IPC? Nós tivemos acesso ao laudo e eu acredito que a delegada vai detalhar melhor. Qual foi a reação do pai e da mãe na hora que vocês deram a voz de prisão? Então, eles estão bem, a mãe está emocionada, mas o pai está muito calado, não fala nada, não questionou, não procurou saber o motivo, não fala nada com a guarnição. A dona da escola, e aí eu parabenizo o trabalho, porque a gente tem ocorrências de berçários, de escolas que em alguns momentos são relatados negativamente na mídia, e nessa em específico, ela se preocupou e já vem há uns dias isso acontecendo. É a segunda vez que ela relata que a criança apresenta uma alteração para a mãe e ela vem acompanhando, ela ficou preocupada com a situação e aí ela acionou, a dona da escola acionou o conselho tutelar e relatou todos os fatos. Então, esse caso se destinchou pela iniciativa da diretora do Bessário. A criança, ela não tinha, ela tinha aversão a tomar banho. E assim, ficou altamente retraída em se despedir das vestes para poder realizar o banho e relatou o que tinha acontecido com ela. A mãe afirmou que a das primeiras irritações, remedidões, foi em decorrência de uma bicicleta que a menina estava andando, mas diante do laudo, que é bem contundente, não seria possível. Nós acabamos de concluir um flagrante em que o pai está sendo acusado de abuso sexual. A criança vítima tem apenas 3 anos de idade e um estupro de vulnerável, constatado através do laudo pericial. O laudo nos traz o histórico de que houve ato libidinoso de veste da conjunção carnal. Indícios da violência estão presentes nesse exame. E a diretora da escola, da creche onde a criança estuda, também produziu uma prova contundente em que a criança aponta a autoria do crime ao próprio pai. Através de um vídeo? Sim, de uma abordagem preliminar, tendo em vista que a criança reclamava de muitas dores, agressividade, dores na genitália, inclusive um sangramento apresentado, superficial, mais um sangramento na calcinha, na vestimenta da criança e está apreendido na Delegacia de Proteção à Criança. Hoje o caso se tornou público, mas isso vinha acontecendo há muito tempo? Nós acreditamos que sim, tendo em vista que a diretora da creche, no dia 8 de novembro, percebeu o primeiro indício. Ao dar banho na criança, percebeu que a criança apresentava a genitália avermelhada e com queixas de dores. Comunicou à família e hoje, novamente, de forma mais intensa, a criança chegou assim na creche.